Outro acidente envolvendo carro e moto, desta vez aqui na Tiradentes. A colisão aconteceu na verdade, na Rio Branco, com a Tiradentes, né? Na noite de ontem, segundo as informações de populares testemunhas, o condutor de um veículo Gol teria avançado o sinal vermelho, ele seguia pela Tiradentes quando abriu a via pra quem ia descer, não é? Ali a Avenida Rio Branco, não pra quem ia seguir direto, né? Ali pela Tiradentes, o que acabou então confundindo o rapaz, acertando uma moto que estaria na Rio Branco, sentido Tiradentes. Bom, olha, o motociclista nada sofreu, já a garupa Marina Aparecida Moraes Pereira, 30 anos, sofreu uma contusão com escoriação em pé e também na mão. Com o acidente, o trânsito ficou lento e acabou causando mais uma batida. Aquela, aquele totózinho, né? O cara tá olhando aí, bateu. É, mas só dando os materiais nos dois veículos envolvidos depois do acidente envolvendo carro e moto, jogamos.